No Rio de Janeiro começou hoje a Feira do Livro Vermelho. O evento reúne cerca de 50 editoras, além de sindicalistas, pesquisadores, ativistas e lideranças políticas em defesa da democracia e divulga literatura como temática progressista. A reportagem é de Viviane Nascimento. Livros que retratam o mundo e discutem o Brasil por uma perspectiva progressista. O Festival do Livro Vermelho nasce da vontade de colocar os trabalhadores como protagonistas desse debate. É uma iniciativa do sindicato porque nós queremos fazer uma reflexão sobre o Brasil, o Brasil contemporâneo, os seus problemas. E aqui nós estamos trazendo várias editoras, editoras ainda, vamos dizer, importantes, de autores intelectuais, homens e mulheres, que estão fazendo reflexão sobre o Brasil. A mesa de abertura do evento tratou da entrada da tecnologia 5G no Brasil, suas vantagens, fragilidades e tudo o que ainda não foi esclarecido à população. É uma introdução de uma nova tecnologia, né? Essa tecnologia está na infância dela, né? Então a gente precisa ter em mente que nós vamos conviver com ela por 10 anos, né? Inicialmente, o que a gente sabe é que nós não vamos ter uma quantidade de antenas grande e que, portanto, o serviço vai ser limitado a regiões específicas dentro das grandes cidades. A gente tem hoje no Brasil três tipos de 5G funcionando simultaneamente, cada um com característica diferente e que precisa de um esclarecimento, de forma que as pessoas que vão comprar um celular, por exemplo, saibam exatamente o que estão comprando. Também foi discutido um assunto cruel e urgente, a escravidão contemporânea. Em 1888, aboliu um tipo de escravidão, que é a escravidão legal. Mas havia já uma escravidão ilegal, por exemplo, de 1831 a 1850, entraram no Brasil ilegalmente mais de 750 mil pessoas escravizadas. E então já havia uma escravidão ilegal e essa escravidão ilegal persistiu no Brasil depois da lei abolicionista de 1888. E ela, às vezes, é compreendida como algo que se passa nos rincões da Amazônia, em locais muito distantes. Mas pode estar no prédio onde eu moro, pode ser que a empregada doméstica que trabalha no meu prédio esteja sendo submetido à escravidão. Pode ser que seja na área da telefonia, pode ser escravidão na área, por exemplo, da construção civil. Esse evento tem extrema relevância no período que a gente está vivendo, de avanço de posturas irracionais, de desvalorização da ciência, desvalorização da vida e avanço também de posturas fascistizantes. Durante os próximos dias, autores clássicos e contemporâneos da periferia ou da academia conviverão harmonicamente nos estandes, nas mesas de debate, nas mesas de autógrafo, convidando a sociedade a refletir sobre os problemas e soluções para o cenário atual. A nossa feira começa hoje, na quarta-feira, de 31, e vamos até sábado. Queremos convidar a todas as pessoas que possam participar, gostem de uma boa leitura e queiram discutir o Brasil. É isso que nós queremos. Numa conjuntura como essa, nada mais oportuno do que fazer isso.